Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É um grande prazer estudar a Palavra de Deus com vocês. Este estudo já nos trouxe as Epístolas de Pedro. No último programa estudamos de maneira resumida o conselho para o casamento do apóstolo Pedro nos primeiros sete versículos do terceiro capítulo da sua primeira carta. Dos sete versículos, seis foram dirigidos às mulheres. No programa de hoje gostaria de estudar o único versículo que Pedro dirigiu aos maridos. Ouça com atenção como Pedro se dirigiu aos maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra que Pedro usou para iniciar seu conselho aos homens é a mesma com que ele iniciou seu conselho para as mulheres. Vou repetir. Quando você ouvir a expressão, do mesmo modo, faça a seguinte pergunta. Do mesmo modo, o que, Pedro? Pedro responde. Volte e olhe o modelo das Escrituras para o casamento. Você vê Cristo e a igreja nos últimos versículos do capítulo 2? Certo, certo, maridos. Neste modelo, vocês são Cristo. Vocês são sábios no convívio com suas esposas? Vocês as amam como Cristo ama a sua igreja? Vocês se entregam por elas como Cristo se entregou pela igreja? Vocês são para as suas mulheres como Cristo é para a sua igreja? Do mesmo modo. É a expressão muito importante deste versículo. Pedro. Do mesmo modo. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Pedro. 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 Eu tenho certeza que ela também diria que depois de alguns anos de casamento, ela também não me entenderia. Pedro não disse aos maridos para entenderem suas mulheres. Pode acontecer de um homem e uma mulher estarem casados, mas de não se entenderem. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Você nunca vai entender sua mulher, mas pode ser sábio com ela. O que aconteceria se a mulher tivesse uma amnésia qualquer e o psiquiatra chegasse ao marido dela e dissesse, aqui estão seis páginas para você descrever o histórico social de sua esposa porque os médicos não sabem nada sobre ela. Você saberia descrever quais são as peculiaridades de sua mulher? Toda mulher tem as suas? Toda mulher, principalmente se estiverem grávidas, pode não fazer o menor sentido, mas se ela quiser comer brigadeiro no meio da noite ou tomar algum sorvete de sabor esquisito às três da manhã, você não precisa entender isso, só precisa saber o que ela quer. Saiba o que sua mulher quer. Saiba quais são os botões dos xiliques. É, você não precisa entender os porquês. Saiba apenas o que a deixa contrariada e seja o pastor dela. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Esse é o conselho da Bíblia. Até parece que Pedro estava falando sobre o óbvio quando disse, sejam sábios no convívio. Talvez isso seja necessário hoje. Parece que depois de algum tempo de casamento o homem está sempre em algum lugar fora de casa, pescando, jogando bola, trabalhando, ou é alcoólatra, ou nunca vem para casa. Existem tantos homens que simplesmente somem de casa, desaparecem. Uma vez perguntei a um homem por que ele nunca ia para casa. Eu observei que quando o casal ia à escola dominical, cada um participava de uma classe. Então falei para ele, olha, você nunca está em casa e quando vem à igreja com sua mulher, cada um fica num canto. Ele respondeu, ah, eu a odeio. O que se faz quando a gente odeia a mulher? Você acha que a gente vai para casa? Uau, essa foi a resposta dele. Bom, acho que quando se odeia a mulher, não se vai para casa. Existem muitas razões para um homem não voltar para casa. Mas o conselho de Pedro é, sejam sábios. Sejam sábios no convívio. Isso implica em arrumar tempo para a casa. Arrumar tempo para a mulher. Já ouvi mulheres de médicos dizerem que quando querem ver seus maridos vão para a sala de cirurgia, numa maca. Se os maridos têm de pastorear suas esposas como Cristo pastoreia a igreja, é importante que convivam com elas e que arrumem tempo para passar com elas. Este é um dos conselhos de Pedro. Convivam com suas mulheres. Tire da cabeça que os conselhos de Pedro não funcionam mais para os dias de hoje. O conselho para o casamento da Bíblia vai além do tempo. Dura para sempre. Já compartilhei esta passagem de 1 Pedro, capítulo 3, com muitas mulheres. E já as ouvi dizer. Ah, Pedro. Pedro falou isso porque ele não conhecia o meu marido. Com toda sinceridade, acho que o Espírito Santo conhece seu marido muito melhor do que você. Quando o Espírito Santo manda você fazer uma coisa, você deve obedecer. Tente. Acho que seu marido vai gostar. Quando o Espírito Santo fala para os homens o que eles deveriam fazer por suas mulheres e filhos, acredite, Deus conhece essas esposas e filhos muito melhor do que os homens. Se você crê que o Espírito Santo escreveu as Escrituras, quando você entender o que o Espírito Santo está mandando você fazer, obedeça e aplique as Escrituras na sua vida. Gostaria de dar um exemplo. Uma mulher convidou um pastor e sua mulher para ir à sua casa e não avisou o marido. Ela queria que o pastor conversasse com o marido dela para que ele fosse um marido melhor. Quando o pastor chegou com sua esposa, o marido estava assistindo à televisão enquanto fumava. Ele estava com raiva porque sua mulher estava empurrando o pastor para falar com ele. Quando a mulher os apresentou, o rosto do marido estava vermelho de tanta raiva. O homem não se levantou, não cumprimentou as visitas, até as ignorou e continuou a tragar o seu charuto e assistir à televisão. Depois de alguns minutos, o pastor e sua esposa pediram licença e saíram. No outro dia, a esposa ligou para o pastor chorando e ouviu do pastor. Tem certeza que o seu marido a ama mais do que ama a mim e por isso você tem mais chances do que eu de alcançá-lo. O pastor sugeriu que ela fosse visitar sua esposa e ele para ver o que a Bíblia tinha a lhe dizer. E foi esse o texto que o pastor leu com ela, já que o marido não estava obedecendo a palavra. Observe que Pedro não manda chamar o pastor para falar com o marido. Ele diz, esposa, peça a Jesus Cristo a graça para ser a mulher que você pode ser, muito melhor do que seu marido jamais imaginou. Ninguém pode garantir nada, mas se o marido vai ser alcançado para Cristo, é bem provável que Deus use a mulher dele para isso. Aquele pastor disse tudo isso para aquela mulher. Ela deu um suspiro e disse, pastor, ore por mim, com a ajuda de Deus vou fazer isso. Alguns anos se passaram e um dia o pastor passou em frente à casa daquele casal e o marido o viu e o convidou para um jogo de futebol. O pastor foi ao jogo e o marido foi para a igreja uma vez. Algumas semanas mais tarde eles foram juntos a outra partida de futebol e o marido foi mais uma vez para a igreja. E assim foi por algum tempo. Uma partida de futebol por um culto na igreja. No dia dos pais, aquele homem foi à igreja e o pastor pregou sobre os filhos. Se você quer saber como seus filhos serão daqui a 20 anos, olhe-se no espelho. Aquele pai tinha dois filhos. Quando o pastor fez o convite para quem quisesse aceitar a Jesus, aquele homem simplesmente respondeu ao convite. Aceitou a Jesus. O pastor pensou consigo mesmo que aqueles meninos tinham sido usados para alcançar o pai. Mas aquele homem chegou até o pastor e disse. Pastor, não foi o seu sermão, não foi o que o Senhor falou. É a mulher com quem tenho vivido nesses dois últimos anos. Eu não tinha ideia da mulher que ela é. E o homem continuou a falar. Nesse final de semana, estive com um casal que faz a mesma coisa que minha mulher tem feito nesses últimos dois anos. Eu pensei, que bom seria se nós dois estivéssemos fazendo o que minha mulher tem feito. Seria o céu na terra. Foi por isso que eu aceitei o convite para vir a Jesus Cristo. Dez anos mais tarde, esse homem se tornou pastor de uma igreja e um ótimo pai e marido. Tudo isso depois que sua esposa resolveu seguir o conselho de Pedro para ganhá-lo. Este é o melhor exemplo que conheço de como o conselho de Pedro funciona ainda hoje. Mas tenho que ser sincero e dizer que nem sempre funciona tão bem. Mas funciona. Já vi este conselho funcionar muitas e muitas vezes. E posso afirmar que o conselho de Pedro para o casamento funciona muito mais do que ficar pregando para o marido. Por isso, aplique o conselho deste velho pastor, o apóstolo Pedro. Tenho certeza que você descobrirá que o conselho dele funciona até os dias de hoje. Esse conselho de Pedro me lembra uma história do livro de Juízes, a história de Gideão. Gideão saiu com seu exército de 32 mil soldados para lutar contra as centenas de milhares de milianitas. E o Senhor lhe falou, Ei, Gideão, você tem muita gente nesse exército. Se você ganhar a batalha com toda essa gente, vai achar que foi por causa do grande exército. Por isso, quero que você fale o seguinte para esses homens. Tem alguém aqui com medo? Então pode ir para casa. E foi o que Gideão fez. E 22 mil soldados voltaram para casa. Quando eles chegaram perto de um rio, o Senhor lhe disse, Gideão, você ainda tem 10 mil soldados nesse exército. É muita gente. Se você ganhar a batalha, vai achar que foi por causa desse exército tão grande. Quando você passar pelo rio, observe quais são os homens que se abaixam para beber a água. E diga-lhes que fiquem de um lado do rio. Mas aqueles que estiverem ansiosos para enfrentar os milianitas e apenas lamberem a água conforme passarem pelas águas, diga-lhes para ficar no lado oposto do rio. Muito bem, 9.700 soldados se abaixaram para beber a água. A respeito deles, o Senhor diz que poderiam ir para casa. E aqueles 300, 300 que apenas lamberam a água, o Senhor entregaria os milianitas. Depois de tudo isso, Gideão tinha menos do que 1% do número de soldados que tinha antes. Quando Gideão derrotou os milianitas, cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E os milianitas fugiam correndo e gritando. É isso que Pedro está nos falando. Cada pessoa deve manter a sua posição. Existe um lugar para a mulher que ela deve ocupar pela graça de Deus. Ela tem um papel, uma função, um ministério. Também existe um lugar para que o homem ocupe. Ele tem uma função, um papel, um ministério. Cada um tem a sua posição. A mulher deve ocupar o seu lugar e o homem o dele. É isso que Pedro está dizendo. Olhem para o modelo de Cristo e a igreja. Mulheres, vocês estão vendo? Vocês são a igreja. Fiquem na sua posição. Seja para com seus maridos o que a igreja é para Cristo. E homens, vocês estão vendo este modelo? Vocês são Cristo. Sejam para com suas esposas como Cristo é para a igreja. Sigam o modelo bíblico, todos vocês que são casados. Esse modelo funciona. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. O que é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do 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 Dr. Dick Woodward. Legenda Adriana Zanotto